O doutor Nonato Rodrigues é médico, neurologista, especialista em sono. Síndrome das pernas inquietas. Para mim era uma coisa tão incomum e rara e parece que nem é, né? Infelizmente, Mônica, o que você falou agora não é só verdade para você, é verdade para muito médico também. A síndrome das pernas inquietas, que muda de nome, aliás, se chama hoje de doença de Willis-Eckbon, foi descrita pela primeira vez pelo próprio Eckbon, em 1948. E ele teve uma tirada genial quando disse que a síndrome das pernas inquietas é a doença rara mais comum que você vai ouvir falar. Imagina. Ela se caracteriza basicamente por uma necessidade premente de mexer as pernas, uma necessidade absolutamente consciente e premente de mexer as pernas, frequentemente associada a uma sensação enorme de desconforto, que surge em repouso, que melhora quando o indivíduo mexe as pernas e que acontece predominantemente ou piora muito à noite. Entre 7 e 11 da noite começa. E vai impedindo o sono do paciente até umas 4 ou 5 da manhã. Eu tenho pacientes que, infelizmente, têm só pela madrugada. Eles conseguem dormir rápido, mas são acordados pela madrugada e ficam duas horas sem conseguir dormir de novo. Por quê? Eles sentem aquela verdadeira agonia, um comichão nas pernas. E eles mexem as pernas, aquilo passa. E quando eles vão dormir de novo, aquilo volta. E o que causa isso? É bastante complexo esse mecanismo. Ele envolve uma parte, em parte, o sistema nervoso central numa região muito próxima da região que causa a doença de Parkinson. Embora a síndrome das pernas inquietas nada tenha a ver com doença de Parkinson. Mas, na verdade, o que acontece é que a medula espinhal do indivíduo, ela tem ali dentro receptores para uma substância chamada dopamina. Uma parte desses receptores faz com que a gente consiga ficar quieto. Outra parte faz com que a gente tenha vontade de mexer. Isso é usado pelo nosso sistema nervoso, dependendo da nossa necessidade de andar ou de ficar parado. Nessas pessoas, há, provavelmente, um aumento dos receptores que nos obrigam a mexer. Normalmente, isso não acontece porque do alto do cérebro, do lado que a gente chama dos núcleos da base, vem um estímulo para bloquear aquilo ali. E esse estímulo, ele falta também nas pessoas com perna inquieta. Então, são dois mecanismos. Falta aquele estímulo inibidor de cima e a medula espinhal é ultra-reativa nesses pacientes. Coisa curiosa. Quem ocasiona, quem dá início a isso tudo, é a falta de função de uma substância no nosso corpo que chama dopamina. E, aparentemente, esses pacientes, durante a noite, tem uma queda muito profunda no nível de dopamina no sangue. Isso se agrava mais ainda quando a pessoa tem carência de ferro no sangue, o que não é uma coisa em comum no Brasil. E também não é uma coisa em comum nas mulheres, com essa perda sanguínea que elas têm todo mês. Daí, a gente já pode entender por que pernas inquietas são mais prevalentes em mulher. Tratamento. Em primeiro lugar, a gente tem que verificar, é o mais simples, se a pessoa tem deficiência de ferro. E aí, a gente repõe. Eu tenho minhas restrições com relação à reposição por comprimidos. Eu não gosto muito, eu acho que não funciona muito. Mas aí, a gente faz outro tipo de reposição. E, em segundo lugar, se necessário, se os níveis de ferro estiverem normais, já que eles podem estar normais, num caso de perna inquieta genética, por exemplo. A gente costuma dar substâncias que tenham dopamina. Com muito cuidado, porque essas substâncias são uma faca de dois gumes. Elas podem ajudar muito o paciente no início e, ao longo dos anos, transformarem-se na causa da doença. Então, procurar um especialista é a grande dica. E a idade que começa, normalmente, esse tipo de sintoma? Nos casos genéticos, a gente vê adolescentes, a gente vê crianças. Alerta para as mães cujas crianças apresentam dores nas pernas e solicitam massagens. Dor nas pernas, que melhora com massagem em criança, tem que ser levada ao médico. Isso pode ser uma síndrome de pernas inquietas infantil. E isso se agrava na faixa adulta, na faixa etária adulta. Obrigada, doutor Nonato, mais uma vez.